E aí gente, meu nome é Natasha Grecov, esse aqui é o meu canal. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de carnaval, gente, eu tava muito ansiosa pra fazer vídeo de carnaval pra vocês, sério. E bom, como vocês viram aí na thumb do vídeo, também no nome do vídeo, são 40 ideias de fantasia pra você poder usar nesse carnaval 2019, também usar nos outros anos, né gente, porque ideia de carnaval nunca fica velha, dá sempre pra usar de novo. Mas é isso, gente, enquanto isso vai deixando seu like, também se inscreve aí no canal que é super importante pra me ajudar, pra você não perder mais nenhum vídeo novo. Mas é isso, bora lá que o vídeo tá recheado de ideia legal pra vocês. A primeira ideia que eu vou mostrar pra vocês, essa aqui é uma fantasia de girassol, gente, é o que fiz. Em breve estará no canal esse tutorial, na verdade é o próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês, então já se inscreve aí pra você não perder. A fantasia número 2, essa daqui de lua, e na verdade lua, estrelas, você pode alternar, você pode fazer uma tiarinha, sabe, com papel EVA, as estrelas e a lua, e é só colocar alguma roupa prateada, mais brilhante, sabe? Bom, a ideia número 3, essa aqui de medusa, eu achei super legal. Você pode pegar uma blusinha mais verde, ou até um bóreo, um vestido que você goste, que tem tons mais terrosos, mais escuros, sabe? E daí você pega uma tiara e cobra de brinquedo, sabe, de criança, e você pode colar na tiara, super fácil, super simples, acho que fica bem legal. Essa aqui de estrelas dourada, que você também pode misturar com o sol, aí assim fica uma constelação, o sol, tudo envolvido. Mas, gente, é só você pegar uma capa e customizar, é só colar as estrelas, super fácil. A próxima ideia, eu achei um barato, acho que é a quarta ideia. Eu tô perdida, tem um número aí pra vocês. É, a próxima ideia é ir de Netflix. Gente, achei super legal, sério. A próxima ideia, tipo, ir de melancia, podemos dizer assim, é só você botar qualquer coisa preta, é legal você botar um biquíni, porque é muito calor no carnaval, né, todos juntos no bloquinho. E você pode só pegar uma boia e colocar em volta da sua cintura. A próxima ideia é você ir de nuvem, é muito fácil, é só comprar aquelas sainhas de tule branco, ou mesmo você pegar uma saia branca que você tenha, e é pegar algum enchimento, ou papel EVA novamente, né, porque papel EVA é vida pra você fazer DIY. E você recorta uma nuvem e coloca aqui no seu peito, gente. E como temos a nuvem, também pode ter o arco-íris, então você faz a mesma coisa, você bota a nuvem aqui no seu busto e faz uma saia de arco-íris. Próxima ideia é pra você ir de Eva. Você pode colocar, tipo, alguma coisa super florida, sabe, como se fosse de mato, uma blusa com estampa de mato, assim. E só colocar umas maçãs na cabeça, maçã na roupa. Fechou, tá indo de Eva. A próxima ideia é clássica, né, óbvio que vocês já viram, todo ano tem. É você ir de diabinho, e olha só como isso aqui ficou customizado, muito legal, que é só você pegar um shorts vermelho, um top vermelho de parité, que você também pode customizar com o quê? EVA. E bom, ela botou uma tiarinha de diabinho, pronto, fechou, mas eu tenho certeza que essa vocês já sabiam. A próxima, assim como você pode ir de girassol, você pode ir com outras flores, então essa daqui tá com o quê? É uma flor rosinha. E o legal é que você pode ir com as suas amigas, tipo, tem um grupo de quatro pessoas, cada uma vai vestida de uma flor, e isso fica super legal. Próxima ideia é pra vocês meninas super poderosas, você pega um trio, né, de amigas, mas uma vai de verde, outra de rosa, e outra de azul. Próxima fantasia também é de salva-vidas, mas essa todo ano tem. Só que essa aqui eu achei legal, porque elas botaram uma bolha aqui transversal, e eu achei que deu um toque, sabe? Próxima é que você pode ir de Carmen Miranda, é só pegar alguma coisa super floral também, super estampada, e botar uma tiara de flores na sua cabeça. Essa daqui eu achei o máximo, eu nunca tinha visto, que é a fantasia de pavão, gente. É só você pegar o EVA, novamente, recortar e fazer as penas... Não é pena. Não é pena, né? De pavão, que você coloca aqui em volta da sua cintura. Achei que ficou super legal, e ela também fez uma tiarinha, sabe? Essa daqui eu achei muito legal também, que é pra você ir do coelhinho da Duracell, gente. Muito legal. Essa daqui eu achei muito linda também, pra você poder ir de frida a calo, então você vai lá, faz a monocelha, e bota uma tiara super florida, e uns colares. Essa daqui eu achei super interessante também, porque ela usou EVA, novamente, mas ela botou um look super simples, tipo, botou um body branco, e uns shortinhos vermelho, de parretê, brilhante, e ela fez uma tiara de floração, e ficou muito lindo, sério, você também pode aproveitar, e botar bastante glitter vermelho aqui, sabe? Exagerar no glitter. Como eu já tinha mostrado pra vocês, a fantasia de EVA, esse daqui me mostra a fantasia de casal, que é o Adam e a EVA, e ó, gente, ficou muito legal. Outra fantasia é pra você ir de palhaço, então, bota um biquíni preto, assim, na parte de cima, pega uma sainha de palhaço, pinta o nariz aqui de vermelho, bota uns glitters coloridões, e já deu, gente. Essa daqui é outra ideia pra você poder ir de casal, que é a fada do dente, o dentista. Legal, o cachorro começa a latir bem quando eu tô gravando. Essa ideia é de quarteto pra você ir com as suas amigas, na verdade, você pode ir com várias amigas, e cada uma foi com uma fruta, achei muito legal. Essa daqui foi de morango, a outra de kiwi, melancia e abacaxi. Essa ideia também, olha só, ela pegou um top vermelho, e uma saia vermelha, e no top ela botou várias bolinhas coloridas, pra parecer aquelas caixas que você bota um real e sai a bolinha, achei muito legal. Essa aqui você pode ir com o grupo inteiro, e de Power Rangers. Gente, muito legal. Próxima pra você ir de cacto, na verdade, inspirada em cactos, né, ela pegou um body rosinha, que já tinha estampa de cacto, daí ela colocou uma saia de tule verde, e uma tiarinha de cacto também, que você pode customizar. Essa é muito divertida, é pra você ir tipo de mergulhador, e legal que ela pegou umas garrafas pets, tipo de refrigerante, e botou nas costas. Essa fantasia eu acho que vocês já viram, mas é pra você ir de M&M, então, que nem a ideia das frutas, você pode ir com várias amigas, que cada uma vai com uma cor de M&M. Próxima ideia é pra você ir de vidente. E é só customizar, tipo, botar uma bandana aqui na cabeça, e colocar, tipo, a bola de cristal no seu punho, e pronto, virou uma vidente, gente, foi muito legal. Próxima ideia, que eu achei tão divertida quanto a fantasia do Netflix, é pra você ir de Nutella, então você pode pegar qualquer parte de baixo, parte de cima de uma roupa, e colocar lá, Nutella. Outra ideia é que você pode ir de mágico, então é só botar algum top preto, arranjar as luvas e o chapéu. Próxima ideia é pra você ir de casal, é pra você ir de Itaú, gente, muito legal. A vaquinha, ele fala, feito pra você, né, que é o slogan lá, a frase do Itaú, mas aí no você ele risca e bota ela, e ela risca e bota ele. Esse aqui eu achei um barato, gente, que a pessoa transformou um meme numa fantasia de carnaval. Quem lembra, na época das eleições, do ano passado, que saiu um monte das fotos da Barbie, escrito, privilégios, mereci. Eu achei muito legal, sério, e ela foi lá, se transformou toda em Barbie, cabelo loiro, e só botou uma placa atrás, assim, privilégios, mereci. Outra fantasia é essa daqui, caiu na rede a peixe, então é só você ir customizado com coisas do mar, então estrelas do mar, peixinho, tudo mais, e ela colocou, como se fosse uma rede mesmo, um trançado na saia, e só usou a plaquinha, ficou muito bonito. Essa ideia aqui é pra quem é mais blogueira, quer se esforçar, colocar um glitter, fazer todo aquele trabalho, que é pra você ir toda de arco-íris, só que não arco-íris pela roupa, arco-íris com glitter colado em você. Próxima fantasia é de papel de trouxa, gente, é só você colocar qualquer roupa, ela bota uma roupa branca por baixo, e colocar vários post-its, assim, papel de trouxa. Essa é um pouco diferente do anjinho convencional, que a gente conhece, esse daqui é de cupido, então é só você ir basicamente de anjinho, e botar uns corações pela roupa, e arranjar o arco do cupido, mas ficou tão fofo. Essa ideia é pra você ir pras suas amigas também, pra vocês irem de ursinhos carinhosos, gente, quem lembra? Sério, eu amava assistir quando eu era pequena. Próxima fantasia também é de casal, é pra você ir de Starbucks, gente, ficou muito engraçado, sério. A próxima também é de casal, pra você ir de The Sims, e gente, essa é a fantasia mais fácil que tem. É só você colocar qualquer roupa do seu dia a dia, tipo, literalmente, assim, qualquer roupa, e botar lá o pinzinho do The Sims. E por último, mas não menos importante, você pode ir de Twister. Você usa uma roupa branca, e é só colocar as bolinhas do Twister pelo seu corpo, e levar o tabuleiro. Gente, ficou muito legal. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado muito legal, quanto eu, porque eu perdi a conta de quantas vezes eu falei muito legal. Mas, sério, eu achei todas as fantasias bem diferentonas. Eu não quis trazer pra vocês fantasia de unicórnio, de sereia, né, porque todo ano tem, e ninguém aguenta mais. E também, gente, lembrando que não vamos usar fantasia de indie, né, e ser no carnaval, indie não é fantasia. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a escolher uma fantasia pra esse carnaval 2019. E é isso, se você gostou, deixa o seu like, que me ajuda bastante. Também se inscreve aí no canal pra não perder nadinha, porque vai ter mais vídeos de carnaval por aqui. E é isso, muito obrigada. Tchau.